Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já na expectativa para o jogo de amanhã, já pensando bastante no jogo de amanhã e a gente ainda não sabe qual a escalação que o Atlético vai entrar em campo contra o Internacional. Se deve ser algo mais voltado para o mistão, se a gente vai arriscar em uma semana importante onde a gente tem jogo contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana e vai com o time titular ou até mesmo se a gente vai poupar todo mundo e vai com o time reserva. A gente sabe que quando a gente decide preservar alguns jogadores, o Atlético acaba sentindo a falta de algumas peças específicas. E durante muito tempo, o jogador mais insubstituível pelo lado do Atlético, sem dúvida nenhuma, foi o Fernandinho. Porque o Fernandinho tem uma situação que você tem a questão de substituir o Fernandinho no nível, que isso é impossível. Muita gente fala, ah, mas quando o Atlético perde o Fernandinho, ele perde muita qualidade técnica. É exatamente isso. Você entendeu 100% do que acontece. Mas existe outro parêntese em relação a quando o Atlético não tem o Fernandinho à disposição. É que ele não tem ninguém da característica do Fernandinho para entrar no lugar do Fernandinho quando é para mudar ali a dupla de volante titular. Então, isso acaba tendo um preço ainda maior na hora de substituir o Fernandinho. Aí você pensa, pô, na hora de substituir o Mastrani, você tem o Diório. Na hora de substituir o Canóbio, você tem o Julimar. Na hora de substituir o Christian, você tem o João Cruz. Na hora de substituir o Esquivel, você tem o Fernando. Quando você precisa poupar um das águas, você tem o Gamar. Quando você precisa poupar o Eric, que hoje é o nosso lateral direito, você tem o Godói. Mas se tem um jogador que igualmente ao Fernandinho, hoje, por tudo que apresenta e por ter ninguém ali que entregue as mesmas características dele, é o Coedio. O Coedio hoje é um jogador insubstituível no Atlético. Eu estava pensando como o Atlético vai entrar em campo para enfrentar o Internacional. Dá para você construir uma escalação alternativa. Na ponta direita, você vai botar o Nicão. Mas você vai ter que mudar toda a configuração da sua equipe, porque você não tem uma peça que te entregue esse um contra um pelo lado direito, não te entregue essa produção ofensiva pelo lado direito, não te entregue essa capacidade da assistência pelo lado direito, essa capacidade de cruzamento. O Coedio hoje, ele não é qualquer um. Muito pelo contrário. O Coedio hoje, junto ao Fernandinho, é o melhor jogador do Atlético. Um cara que cria como ninguém hoje. O número de assistências do Coedio desde que o Varinho chegou é impressionante. Ele também tem outras chances criadas, como, por exemplo, a chance que o Canó perde sem goleiro no último jogo. Acho que foi o Coedio que criou. Chutes que passam perto. Porra, transições perigosas. Basicamente, toda produção ofensiva do Atlético passa pelo Coedio. Basicamente, tudo que o Atlético busca passa pelo Coedio. Coedio que, além da capacidade óbvia de competir, acaba essa narrativa de ser um jogador que não tem qualidade técnica. Um jogador habilidoso, um jogador de boa batida na bola, um jogador de bom drible, um jogador de boas associações. Então, a gente vai a campo para jogar contra o Internacional, torcendo para Fernandinho e Coedio estarem em campo. Com o Fernandinho e Coedio em campo, hoje o Atlético é um time 50% melhor. Isso porque os dois também fazem parte de um processo muito importante. O Fernandinho tem uma importância única na saída de bola do Atlético, para fazer essa bola chegar numa zona mais avançada, para fazer essa bola chegar no último terço. O Fernandinho, quando não está ali, o Atlético vira um time muito mais improdutivo. E a gente viu isso contra o Grêmio. Quando nossos volantes não conseguiam quebrar uma linha. Quando nossos volantes tinham muita dificuldade de gerar jogo. O grande ponto é, enquanto você não tem um Coedio pelo lado direito, não adianta você fazer essa bola chegar mais à frente. Óbvio que você tem um Zapeli, que pode criar, você tem um Canobio, que pode criar, você tem, não vai ter o Christian, mas você tem ali Diori, Mastriani, jogadores que levam algum perigo. Mas igual ao Coedio não existe hoje no Atlético. Igual ao Coedio não existe. E você pode achar que é um grande exagero da minha parte, mas não é. Desde a chegada do Varini, eu ouso dizer que o Coedio é o principal jogador do Atlético até na frente do Fernandinho. Sabe? Até na frente do Fernandinho. Porque em todos os jogos, basicamente, a gente teve a digital do Coedio. E os jogos que a gente não teve a digital do Coedio, a gente não ganhou. Então, basicamente, todas as vitórias do Atlético, com o Martim e o Varini, tiveram a digital do Coedio. Para pra pensar. Contra o Ipiranga, assistência. Contra o Cuiabá, assistência. Os jogos contra o Serro, empatou um. E no segundo jogo que ganhou, gol e assistência. Contra o Bragantino, ganhou os dois jogos. Com o Coedio participando ali, pelo menos, de três gols. Então, hoje, pro Atlético ganhar jogos, passa muito pelo Coedio. Eu tô torcendo muito, 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 muito pro Coedio estar à disposição contra o Inter. Se a gente quer pontuar no Campeonato Brasileiro, óbvio que a gente consegue pontuar sem o Coedio. Mas, é uma missão muito mais difícil. É uma missão muito mais improvável. E ainda tem a questão do Fernandinho de não ter uma peça ali com a característica do Coedio. Pela ponta direita, quando você abre a mão do Coedio, o Nicão é muito mais um jogador de construção, de vir pra dentro, de associar. situações que o Coedio também te entrega, mas te entrega profundidade, te entrega um contra um, te entrega agressividade. Então, no final das contas, o Coedio te entrega o que? O Nicão te entrega e mais. É muito doido falar nessa perspectiva. Nesse Campeonato Brasileiro mesmo, a gente já chegou a criticar o Coedio ao ponto de falar que ele não teria condição de jogar no Atlético. Mas o cara reagiu, o futebol do Atlético, acho que coletivamente melhorou, potencializou ele. O garoto foi procurar também ajuda com o analista com uma empresa de análise de desempenho, não é só um analista, uma empresa de análise de desempenho profissional pra ver o que ele poderia melhorar, o que ele poderia desenvolver. Depois disso, até fez gols. E eu não tô aqui cobrando gols do Coedio. Óbvio que se ele puder fazer gols, maravilhoso. Óbvio que se ele puder entregar gols, porra, melhor dos cenários. Mas hoje não é isso que o torcedor do Atlético espera do Coedio. Não é isso que o torcedor do Atlético precisa com o Coedio. O torcedor do Atlético precisa com o Coedio que ele crie, que ele gere situações, que ele infernice pelo lado direito. O lado esquerdo, eu tô tranquilo, saio com a nobre, entra o Julimar, eu tô tranquilaço. Inclusive, tô ansioso pra ver o Julimar. A última coisa que eu quero é que o Atlético perca essa boa fase do Julimar. a última coisa que eu quero. Mas, pelo lado direito. Inclusive, enquanto o Coedio não era titular, nossa reclamação era que o nosso lado direito era extremamente improdutivo. Que a gente só tinha o lado esquerdo. Então, assim, o Coedio ainda trouxe esse lado de equilíbrio, né? Ainda trouxe esse lado da gente ter o lado direito, da gente ter o lado esquerdo. O que é muito importante pra qualquer time pra não ser um time previsível. Então, não só deixa o nosso ataque não ser burocrático. Também torna o nosso ataque mais largo, né? A defesa, por exemplo, do Inter não vai ter que focar só no nosso lado esquerdo. Vai ter que focar no lado direito também. Então, você abre, você gera preocupação, você gera incômodo. Você deixa a defesa adversária desconfortável. Mas a capacidade de criar chances do Coedio é realmente muito impressionante. É um repertório muito grande. A assistência que ele dá contra o Bragantino mostra isso. Porque, assim, você pensa, ah, ele cruza bem. Cruza muito bem, maravilhosamente bem. Os cruzamentos do Coedio, assim, entre a defesa e o goleiro são ótimos. Ah, mas ele busca a linha de fundo pra botar a bola numa condição de finalização ali na área do pênalti, como foi o lance contra o Cuiabá. Também. Mas o Coedio, cara, tem transição. O Coedio tem drible pra jogar em espaço curto. O Coedio joga por dentro e por fora. O repertório de como criar chances do Coedio é gigantesco. Se ele adiciona a finalização ao jogo dele, fudeu. Vira um jogador Europa. Vira um jogador Europa. Isso aí não tem muito o que falar, não. Vira um jogador Europa. Tanto que o jogador que na Copa do Brasil que é uma competição extremamente relevante, se eu não me engano, é o que mais deu assistência e o que mais criou chance. No retorno do Campeonato Brasileiro passado já tinha sido o jogador que mais tinha criado chance. Então, assim, você vê recortes grandes que o Coedio, ele se destaca. Ele se destaca, ele se impõe. A gente, eu acho que no final das contas, foi injusto com o Coedio durante muito tempo. Não que ele apresentou isso aí sempre. Isso é fato que não. Mas acho que a gente foi injusto com o Coedio durante muito tempo. Então, vamos lá.